Alô DG, bate não estronda, sou teu fã, MCG15 na voz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando, eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando, se de avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente, você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul, mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul, mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando, eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando, se de avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente, você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul, mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul, mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Daí em São Paulo, na local Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é o sul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é o sul